A música que se faz ouvir é como a estrutura do palco, metálica. A banda de James Hetfield atua no primeiro dia do festival e justifica as dimensões do cenário. O palco é diferente, é um pouco maior que o do ano passado, porque nós temos a produção desmetálica, é uma produção à séria muito grande e, portanto, tivemos a necessidade de fazer um palco muito maior que o ano passado. Isto é em 30 metros de boca. Mais 4 metros do que em 2008. Por aqui vão passar também Blasted Mechanism, Placebo ou Prodigy. Maior é também o palco 2. Vai receber 24 bandas, entre elas Ex-Wife e A Silent Film. O palco 2, que é um palco que tem uma área de 2.400 metros quadrados para o público, portanto, é um palco para 7,8 mil pessoas. Pela primeira vez o Alive terá um terceiro palco preparado para receber 17 projetos de música portuguesa de Cold Finger a Linda Martini. Novidade é também o espaço Fanzone, destinado a sessões de autógrafos e encontros entre fãs e artistas. Dave Métios e o Esplacibo já confirmaram a passagem por esta sala. Tivemos uma meta para este ano, que era a 120 mil pessoas, no conjunto dos três dias. Estamos a trabalhar para isso e esperamos atingir. Quase 60 bandas dão música no passeio marítimo de Algés, onde está quase tudo pronto da zona de restauração, às casas de banho de loiça e com direito a espelho. As portas do recinto abrem às 16 horas.